Olá pessoal tudo bem então hoje a gente vai ter mais uma aula tá sobre os piões né e assim vamos fazer uma revisão bem rapidinho tá então os piões né ele só pode estar andando para frente né um quadradinho de cada vez e no movimento especial ele pode andar até duas casas se vocês quiserem somente na fase inicial e também ele pode estar capturando na peça em diagonal somente diagonal de frente o peão não captura outra coisa que a gente também falou na aula passada para a gente sempre ficar né é sempre lembrar ficar esperto então sempre o um a gente coloca as peças brancas e oito e oito e sete as peças pretas sempre lembrar disso a gente acaba confundindo a direção do peão para onde o peão tá indo né então as brancas estão indo para cima e as pretas estão indo para baixo então então tem que ficar sempre atento com isso então um e dois brancas sete oito pretas tá e vamos fazer mais alguns exercícios ok vamos lá então ficar craque no momento do peão poder passar futuramente para outras peças então nesse caso lembrando né ó um e dois brancas oito e sete as pretas onde as peças começam nesse caso a qual pião as pretas podem podem movimentar pode fazer um movimento será que é o peão amarelo ou é o peão verde vamos lá um tempinho para vocês pensarem e responderem hein então gente é o peão amarelo tá então peão amarelo tem ninguém na frente dele pode se movimentar já o peão que está em verde ele é o tá com o peão travado né o peão na frente dele lembra o peão de frente não pode capturar então é um peão travado já o peão amarelo não tem ninguém pra andar na frente dele então ele pode estar andando um quadradinho de cada vez isso aqui fosse a guerra de peões tá as pretas ganhariam porque o branco não tem mais movimento né porque o peão aqui do branco não pode se movimentar mais porque está travado então já que o branco não tem movimento então no guerra de peões as pretas venceriam ok vamos lá próximo exercício de novo as peças pretas qual peão preto né pode sim pode 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 fazer um movimento pode movimentar vamos lá um tempinho o peão é vermelho o amarelo ou o verde um tempinho para vocês pensarem então pessoal aqui é o peão verde né o peão verde é o que pode se movimentar tem uma casinha para ele andar aqui assim já o peão vermelho e o amarelo eles estão travados né ó cada um tem um peão ali que estão conversando né então ficam de frente do outro estão ali conversando ali não pode é capturar então o peão verde é o único que pode se movimentar ok ó vamos lá vamos ver o peão se movimentou né e de novo se fosse guerra de peões é guerra de peões o preto ganharia né as pretas ganhariam porque agora é a vez das brancas mas as brancas não podem movimentar mais nenhum peão toda vez as brancas mas não podem jogar né porque está tudo travado então as pretas ganhariam se fosse um guerra de peões aqui vamos lá próximo exercício ido e aqui ó ó só esse daqui ó vamos ver se vocês estão atentos em é lembrar que foi no começo da aula Qual peão preto pode se movimentar aqui o pião vermelho ou pião amarelo um tempinho para vocês pensarem É o peão vermelho Aqui o pessoal às vezes se confunde Qual direção as pretas estão indo? É só lembrar 1 e 2 começam as brancas 7 e 8 começam as pretas Então se as pretas começaram lá em cima As pretas estão indo para baixo Então aqui as pretas podem Andar um quadradinho de cada vez Já aqui no amarelo O peão branco está travando ele Ele não pode se movimentar Então na verdade aqui Os dois peões aqui acabam Podendo fazer o movimento O tanto do branco Ele pode estar indo para cima Ele pode se movimentar aqui E o peão das pretas Também podem se movimentar Então sempre tem que ficar atento A posição 1 e 2 brancas 7 e 8 pretas Para saber qual direção o peão está indo Ok? Então pessoal Foi mais uma aula A próxima aula faz mais um pouquinho De exercício de peões Depois a gente vai estar passando Para outras peças Ok? Tchau, tchau pessoal Até a próxima aula Tchau 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 Tchau